Oi, fã do Darnman! Espero que tenha gostado da nossa mensagem. Eu espero que tenha gostado dessa mensagem. Isso não é legal. Muito obrigado por assistir. Obrigado por assistir! E... Quarta! Ótimo trabalho, Darnman! Ah, maravilha! Valeu, Ruben! Eu espero que tenha gostado dessa mensagem. Eu que agradeço! Sabe, você não deveria debochar do jeito que as pessoas falam. O que pensaria se fizessem isso com você? Para, vai! Como é que um cara com tantas visualizações não consegue nem falar palavras básicas? Ah, Keido, eu não acho que... Ai, é patético! O cara tem 12 milhões de inscritos! E não consegue nem falar direito! Keido, para de falar! Por quê? Eu não tenho medo dele, não. Da próxima vez que eu falar com ele, vou falar do cara dele. E aí, gente? Como é que vocês estão? Darnman! Desculpe, eu não queria interromper você. Estava dizendo o quê? Ah, não, não estava falando nada, não. Olha, eu sei que eu falo umas coisas de um jeito engraçado. Na verdade, eu tenho um impedimento de fala. Eu sou um pouco disléxico. Então, às vezes, você... É, dá licença. Fala aí, o que foi, Ruben? O empreiteiro está aqui para ver o novo estúdio com a gente. Ah, ok. Tá bom, já estou indo. Desculpa, mas agora eu tenho que ir mesmo. Mas eu espero que a gente termine essa conversa mais tarde. Bom restinho de filmagem para vocês. Tá. Obrigado. Tchau, Darnman. Uau. Agora se sente mal? Por quê? Isso não muda o fato dele falar engraçado. Tá bom. Crianças, a gente está tendo um problema com as luzes. Vai ser só um minuto que a gente vai trocar elas. Tá legal. Vamos lá. Vamos pegar uns lanches de graça. O que está acontecendo ali? Eu acho que estão filmando para o novo canal de reações. Eu acredito que se os garotos podem, nós também podemos. Eles estão assistindo a gente. Qual é o segredo para ser um valentão nos vídeos? Seja super malvado, mas não seja um valentão de verdade. Porque valentões não têm sucesso na vida. Espera. Ele acabou de dizer que eles não têm sucesso na vida. Eu pensei que só eu tinha percebido isso. Ele não sabe como dizer sucesso? É, peraí meninas. Não se esqueçam do que a gente defende aqui, tá? Vamos manter tudo divertido e positivo, tá bom? Tá, tá. Desculpa. Você está bem? Não. Não viu que elas estavam debochando de mim? Eu sinto muito. Certeza que elas estavam só brincando. Bom, mas isso não foi legal. Muito bem, pessoal. Prontos? Tá tudo bem? Tá, tá sim. Vamos lá. Tá bom, pessoal. Estamos um pouco atrasados. Então a gente vai direto ao ponto. Todos prontos? Então, som. Câmeras rodando. Cena 5, tomadão, claquete. E... Ação. Espera. Onde você está indo? A gente vai chegar atrasado na escola. Eu não vou para a escola. Eu tenho uma consulta no dentista. Não, você não tem, não. A sua consulta foi sábado passado. Bom, mas de acordo com esse bilhete aqui assinado pela minha mãe, é hoje. Então agora o Sr. Williams não vai poder me dar uma suspensa. Suspensão. Suspensão. Tá bom, corta. A gente vai tentar isso mais uma vez. A pronúncia é suspensão. Tá. Suspensão. Na verdade, eu vou buscar uma outra lente. É bem rapidinho, eu já volto. Ok. Suspens... Suspensão. Suspens... Droga, por que eu não consegui falar isso? Suspensão. Cuidado, amiga. Você não vai querer não ter sucesso na vida, né? Ei, deveriam ser mais legais. É, não é minha culpa não conseguir falar algumas coisas. Tá, você tá certo. Desculpa. Por favor, não me dê uma suspensão. Suspensão. Meninas, parem de zoar ele. Suspensão. Oi? Estão rindo do quê? Ah, 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 nada. A gente só tava rindo de uma coisa juntas. É, a gente só tava brincando, só. Meninas, falem a verdade. Elas estavam debochando do Keiro por causa do jeito que ele fala. O quê? É sério isso? Uhum. Pode acreditar. Que isso, meninas. Com tantos vídeos que nós todos já fizemos juntos, já deviam ter aprendido que devem tratar as pessoas como querem ser tratadas. Vocês gostariam que ele ficasse ridicularizando vocês? É, você tá certo. Me desculpa. Me desculpa. Vocês não precisam se desculpar comigo. Desculpa, Keiro. A gente não deveria ter dito essas coisas. Obrigado. Valeu mesmo. Você quer dizer que agradece? E você não tem nada pra dizer? Ah, é. Eu também te devo um pedido de desculpas. Não, tá tudo bem. Eu sou ridicularizado o tempo todo, já me acostumei com isso. A parte mais importante pra mim é que você entendeu a mensagem. Quer dizer, entendeu a mensagem? Eu sou um pedido de desculpas. Obrigado. Eu sou uma outra coisa. Tudo bem. Segura. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu sou um pedido de desculpas. Eu sou um pedido de desculpas.